Com o Sousa, com 20% você joga. Pode ficar acertado. Edmilson, então, quando o Vanderlei Luxemburgo montou esse elenco jovem, ele disse que ia atrás de um jogador na Europa, experiente, pra conduzir esse elenco, talvez esse jogador foi você. Como é que foi essa conversa e qual é o plano mesmo? Você acha que esse elenco, na sua vivência, dá pra ganhar Libertadores? Ou o que você pensa? Não, eu acho que ainda é muito cedo falar de conquista de Libertadores, ou até mesmo de paulista e brasileiro. Eu acho que esse grupo do Palmeiras promete, porque tem muita qualidade. Não, mas a conversa do Luxemburgo... Não, uma das coisas foi essa. A gente não pode querer ganhar antes de... Tu não tá empolgado? Palmeiras ganhou, ganhou. Não, 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 pra te convencer pra vir pra cá. Não, uma das coisas é... Como o Datena perguntou se ele estava em condições. Muitas pessoas, como o Godoy, falaram que eu tava só no bagaço. Eu, pra... Você falou? Eu perguntei. Ah, perguntou, perguntou. Ah, perguntou? Eu perguntei. Não, ele perguntou. Perguntei. A gente assuntiu dele. Ah, assuntiu. Ah, é verdade, ele perguntou. Você tá botando no bagaço? Uma laranja com suco ainda ou tá botando só o bagaço? Não, uma das coisas... Eu acho que... Eu tô inteiro. Como o Ronaldo tem uma história, eu também tenho. Se eu tivesse só o bagaço, eu nem pensaria nem duas vezes. Foi o que você respondeu. Então, eu acho que quando eu falei com o Bandelei, foi um projeto ambicioso. E eu tenho focos e objetivos na minha carreira ainda. E eu me encontro em condições físicas e técnicas de ajudar. Só lembrar que ele tem a faixa de capitão, porque ele chegou no time do Ouro Seguro já jogando, liderando, em campo, fazendo gol. Então, eu gosto de ver você, brava. Então, um garoto de tudo isso. Esse é o cara certo do time de jogo. Isso! Tá vendo? E Itacoaliting é a terra da laranja. Só pode deixar eu falar mais que eu faço isso. Não é a terra da laranja? É isso que o Godoy falou, é isso do bagaço, né? É. Fale mais, Renata. Fala mais. Mas eu vi o Godoy falando de mim também. Olha, você viu lá no jogo até? O que ele falou de você? Eu tava esperando ele falar hoje aqui, mas ele não vai falar, não. Dá um jeito pra gente. Agora, ó, vai lá, chega junto, né? Você sabe o que eu aprendi na televisão, Ronaldo? Tudo que eu falar longe da pessoa, eu só posso falar longe da pessoa, aquilo que eu tenho a coragem de falar perto da pessoa. Porque não adianta nada. Tem um pessoal aí que fala longe, mas da hora que tá mano a mano, não fala. Mas você precisou do meu estímulo pra falar, né? Então, mas eu só falo longe, eu só falo longe aquilo que eu tenho a coragem de falar na frente. Mas é opinião. Em nenhum momento eu levo pra esse lado aí de ofender, porque eu sei o que é a gente ter a arma na mão do microfone e ofender e não dar a chance da pessoa responder a altura. Por isso que ao vivo é legal, porque você pergunta e responde. Você pode, eu posso perguntar o que você não gosta de responder, mas eu também posso não gostar da resposta, né? Parabéns, professor. Agora, deixa eu chamar um outro magrelo aqui, porque o Roberto Bom falou do magrelo, tá no meu site, inclusive, na página desse rapaz que jogou com ele, que depois foi pro Grêmio. O Datena acabou de perguntar em termos de seleção, né? Porque você tá com 30 e alguns anos aí. Quando tinha 21 quebrado, também pensava em seleção ou não? Vamos ver. Ainda tá um pouco cedo, né? Pra eu pensar em seleção. Mas eu acho que se aparecer uma oportunidade, eu vou procurar de todas as formas, jogar o futebol que eu venho mostrando no Cruzeiro e, se Deus quiser, continuar esse trabalho que vem sendo realizado aqui no Cruzeiro. na tua cara, ele, você viu, Márcio? Ô, louco, hein, Márcio? Você já foi igualzinho o Ronaldinho. Tá me sacaneando, né? Não, rapaz, rapaz. Você era molequinho, quer dizer, 93, quantos anos você tinha, 93? Ah, eu tinha 16 anos. Tinha um dentão, por exemplo, o filme Maravilha, também. E você tava nem pensando em seleção. E lá em Belo Horizonte, trabalhava um rapaz comigo, Alain França Pires. Pensava em nada, pô. Pensava em ganhar alguma coisa pra ter o que comer, pô. Agora, e aí, você sabe da história... O Cruzeiro era magrinho daquele jeito. É, não tem jeito de voltar a ficar magrinho. Ganhava nada. É, não ganhava nada. Ô, Ronaldo, você sabia que o Calef João Francisco Neto, aí, diretor de São Paulo, ele, em 90 e qualquer coisa, apresentou o papel timbrado ao presidente Mesquita, oferecendo o teu passe. É um menino, tô fazendo milagres dele lá no Rio de Janeiro, por 15 mil dólares, 50% do passe. Aí o Pimenta, 15 mil dólares é muito e tal. Sabia disso? Você poderia ter vindo pro São Paulo? Eu sempre soube dessa história e realmente aconteceu. O São Paulo não quis pagar 15 mil dólares. Mas acontece, né? Você não sabe o garoto que tá sendo apresentado, oferecido a você. Eu fui fazer peneira no Flamengo e... Na época, quem tava coordenando a peneira era o Cantarelli. Ele me aprovou na peneira e eu voltei no dia seguinte, na semana seguinte pra fazer a seleção, a peneira outra vez. Ele me aprovou de novo, mas na terceira eu quebrei. Não tinha... Eu tinha que pegar dois ônibus pra ir, dois pra voltar. Minha mãe pediu pra... pra estudar. O Ronaldinho... Pois... A vida da gente que é de ex-jogador, eu sou ex-jogador, é quase igual também do Edmilson, da Quarentina, do Mads. Você falou de Flamengo agora, e você foi fazer a fisioterapia no Flamengo, que trataram super bem lá, tanto é que você já falou isso. Só que as pessoas do Rio lá, os torcedores, queimaram a sua camisa, com a sua foto e tudo mais. Você teve proposta do Flamengo pra você... ir jogar no Flamengo ou não? Não, não tive nenhuma proposta. Porque você achou que foi justo isso aí? Eu tinha uma grande... Eu tinha uma grande relação no Flamengo. Porque você... Você falou isso. Continuo tendo com o Dr. Runco, com o pessoal que ficou comigo diariamente treinando e tratando. Tenho uma ótima relação. E com o Kleber também, tinha uma ótima relação, com o Márcio Braga também. Só que depois que tomei essa decisão de vir pro Corinthians, parece que ofendi a eles dois. Só que eu não podia estar esperando o Flamengo o tempo todo, só porque eu gosto do Flamengo, porque eu sou flamenguista. Tinha que seguir minha vida. Você deu vários entrevistas. Bom, peraí, Cosme. Vamos fazer um ping-pong aqui, se me perdoa, que tem tanta gente pra falar. E temos que falar também do jogo do clássico aqui, é claro. Edmilson voltando espetacularmente com uma laranja, aquelas laranjas baiana grandona ainda, cheia da... Com uma baiana daquela da 10 litro. Você quer pôr laranja, Tagorentina? Vamos, vamos... Vai, Tagorentina é a terra da laranja. Igual o Guaxupé é a terra do café. Nós vamos ver aqui o Washington coração valente. Essa camisa 9 também. Jogador de muita qualidade, que nos deu uma Copa do Mundo. Acho que... Ele é sempre um ídolo pra todos nós brasileiros. O Washington. Que lance dele que você não esquece. Os dois gols da final da Copa do Mundo lá no Japão, com certeza nos deu o título mundial. Tá vendo? Tá aí o Washington desejando boa sorte pra você também, né, Cosme Rêmoli? Então, duas perguntas, Ronaldo, aproveitando o tempo curto. Você ainda tem sonho de jogar no Flamengo? E a segunda, Renato Gaúcho, quando entrevistou o Renato Gaúcho, o Romário, eles não quiseram, durante a carreira, vir jogar em São Paulo. Eles disseram, a Central Globo, a Central Globo de atores fica no Rio de Janeiro, as pessoas no Rio estão mais acostumadas a ver celebridade, enfim, incomodam menos. Foi o que eles me responderam. como é que está sendo São Paulo pra você? É diferente mesmo São Paulo do Rio? O assédio é maior? Não, eu estou adorando São Paulo. Estou curtindo. e não estou tendo dificuldade alguma, né? E sem contar que é muito perto, né? O Flamengo está muito bom. Rio e São Paulo. Rio e São Paulo é muito perto. Dependendo do Karatê. E o Flamengo? E o Flamengo? Você ainda pretende jogar no Flamengo? Primeiro, eu vou viver esse sonho que eu estou agora, de estar no Corinthians e eu estou muito feliz e quero vencer aqui. Quero dar muito retorno ao clube, quero conseguir muitos títulos e viver intensamente esse sonho que está sendo muito bom pra mim também.